Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Hunter Hoje pessoal, trazendo mais um vídeo de Ark, né? Essa vez aqui, trazendo vídeo de Ark modificado aí, pra vocês Basicamente, vocês vão baixar o Ark, que vai estar na descrição e o BB Vocês não vão precisar clonar o Ark e também não vão precisar passar pelaquela etapa lá do Luke, né? Então, vai ficar, vai estar ajudando bastante vocês, vai ficar bem fácil aí pra vocês agora Agora não adianta vir com desculpinha aqui, não deu errado Porque resolvi esse problema aí E sim, vocês vão estar conseguindo comprar algo de console e abrir tudo que vocês quiserem na loja aí, né? É, desse jeito aqui, é bem fácil, vocês não vão ter nenhum problema E o modo de instalação aí, é bem fácil É que nem eu trouxe no vídeo passado aí, eu vou botar botar aqui pra vocês É igual esse vídeo que eu trouxe aí, no vídeo passado, é bem fácil Só vocês passarem por essa mesma etapa aí, que vai ser bem fácil, bem simples E na parte de comprar os arquivos aí, é só você estar instalando o Luke aí E só estar instalando e abrindo, que vocês vão estar conseguindo comprar de boa Mas eu vou estar mostrando pra vocês aqui, como é bem fácil, bem simples Tá gravando aqui pra vocês aqui Bem rápido aqui pra mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer, né? Tá, eu vou lá pra parte de instalação dos arquivos e tal Vou mostrar pra vocês, né? Tá pessoal, no gerenciador de arquivos de vocês aí, pode ser qualquer um que você quiser usar, né? Vou usar os arquivos aqui, vocês vão abrir Vou na pasta Android, ou na pasta Android, o que vai, ó Na pasta Download Que é essa daqui, tá marcada, é claro Vocês vão nela E vai ter esses arquivos aí, que vão estar na descrição pra vocês baixarem O APK, o Luke e os dois arquivos O APK, vocês vão instalar ele Instalar o APK aqui pra mostrar pra vocês Bem rápido, bem simples E vocês vão estar pulando várias etapas aí A etapa do... De... Clonal Arc, né? E... As outras aí Pronto, pessoal Assim que instalar, você esperta abrir Você esperta permitir Pronto, pra isso é essa mensagem aí Tá tudo ok, de boa O jogo vai sair Pronto, vai agora vocês vão voltar aqui, né? Vai ter esses dois arquivos aqui Vocês vão mover os dois arquivos lá pra... Pra pasta que criou na pasta OBB, né? Vocês vão em... Recortar No caso é mover, né? Vocês podem estar movendo, não apareceu recortar Vou lá agora em Android OBB Pronto, criou essa pasta aqui Vazia É... Com o Ponto Estúdio... O... É... Sei lá, vai pronunciar direito Você vai ter A R L no final Vocês vão entrar aí Vão mover a pasta Pra esse... Vamos mover o arquivo pra essa pasta Vamos mover os dois arquivos aí pra essa pasta Cadê? O outro Pronto Vou cortar O Android OBB Aqui também Pronto Depois de mover esses dois arquivos aí Tudo ok Tudo de boa lá O arquivo já tá de boa Agora pra vocês conseguirem comprar lá Vocês vão escalar esse outro aplicativo aí Eu vou tá deixando essa versão aí Eu não sei Com outra versão É... Eu testei lá Em outros celulares, né? O ADM lá do grupo Deu uma força também É... Texto lá No celular dele Com outra versão Não tinha ido Ele instalou essa versão aqui Foi de boa Então instala essa versão aí Pra dar tudo ok, né? É... Cuide vocês aí Pra dar tudo certo Vou instalar aqui Essa versão do look Tá lá Vai aparecer Vocês apertam em detalhes E instalar assim mesmo De boa, né? Ok Pronto Vai aparecer aqui Vocês apertam em abrir Vocês não confirmam nada Só apertar aqui Nessa... Aqui vai aparecer A pasta Vocês apertam permitir Vai ser vocês negam tudo Nega Nega Se aparecer aqui Vocês não apertam em nada Só deixa aí Carregar Pronto Carregou Vocês podem sair Do aplicativo Pronto Fecha tudo normal aí Agora vocês podem estar Entrando aí no Arquivo de vocês, né? Tá entrando aí Eu vou mostrar pra vocês Não demora muito Acho que não vai nem demorar Se dirigir Terminar Ok Com sucesso Calma aí Bora entrar no jogo Será sobrevivente Pode ser qualquer um aí Que vocês quiserem Botar casual Brutal Isso aqui Pra logar Não vai logar Vocês podem Escolher o que vocês quiserem Calma aí Esperar Terminar aqui Parece pra logar Mas não vai logar Deu uma bugada Aqui Não sei porquê Mas é normal Deixa eu voltar Eita Figa Tem essa conta aqui Parece uma conta Que eu vou ter que Cortar essa parte Aí Vai Mas isso aí não Tá aqui Tudo Tudo normal Pronto Não precisa Que é Casual Tudo isso aqui Normal Vocês Pronto 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 Voltando Aqui Eu tive que ter Um problema É Negócio Maravilha Mas De boa Sim Vocês podem Escolher Qualquer um Casual Sobrevivente Hardcore No modo Brutal Difícil Intermediário Ou fácil Pode ser Qualquer um Não importa Você começa Em um novo O jogo Para entrar No jogo Demora Mas é a vida É o Ark Vem pessoal Essa versão Do Ark É 2.0.22 Pra não restar Duvida Aí também Isso Pronto Apareceu Aqui Eu vou Concluir Nascer Aqui Em qualquer Lugar Não vou Modificar A personagem Nada Demais Que eu vou Nascer Direto Pronto Pra vocês Né Início Ok De boa Pronto No jogo Aqui Tudo ok De boa Não tenho Não tenho Agora Agora Comprar Aqui Lembrando Você tem Que estar Com a net Ligada Entrar No jogo De boa Pronto Depois De você Ter feito Tudo isso E você Só vai Comprar Fácil Desse jeito Sem nenhuma Complicação Vão Entrar Comprar O que Vocês Quiser Depois Desinstalar Lá Que Esse Aplicativo Apareceu Agora Tá ligado Né Você Desinstalar Depois E é Isso Aí Pessoal É Só Ser Feliz E Depois Quando Quiser Comprar De novo Os seus Ambres Ou Qualquer Coisa Que Tiver Entrando Na Loja É Só Estalar De boa E Conseguir Comprar O que Vocês Quiserem Pronto Aqui Vou Comprar Em T Ambres Pra Mostrar Pra Vocês Também Aí Comprei Ambres Comprei Tudo Esse negócio De modificar O personagem Calma Deixa Ver Se Ainda Tem Isso Aqui Pessoal Pra Mostrar Pra Vocês Ficar Perguntando Muito 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 Quais São Os Vídeos De Ark De God Console Vocês Ficam Perguntando Sobre Isso Aqui Isso Aqui É Porque Vocês Estão Em Missão Tá Vendo Isso Aqui Colete Um Pedaço De Madeira Porque Vocês Estão Em Missão Vocês Têm Terminar A Missão Para Desbloquear O Tiver Estar Missão Ele Também Não Vai Estar Funcionando Aí Então Vocês Ou Sai Da Caverna Ou Sai Da Masmorra Ou Termina Missão Para Estar Ativando O God Console Aí Tirando Isso Aí Tá De Tá Vendo Completo A Missão Desbloqueou Se Você Tiver Em Missão O God Console Não Vai Logo Sai De Início Assim É Obrigatório Então Não Tem Como Você Cancelar Mas Tem Um Aí Que Vocês Conseguem Cancelar De Boa Né Então Deixou É O Pau Level Do Minha Personagem Aqui Cadê Sobre Pro Level Aí 25 Prontinho Vem Aqui Agora Lá Upar Antes 99 Né Eu Vou Upar Em Qualquer Coisa Pronto Level 51 Já Entrou Em Outra Missão Ali Já Bloqueou De Novo Porque Tá Em Outra Missão Mas Já O Page Level Deixa Mostrar Pra Vocês Aqui O Personagem Aqui Tudo Ok Sem Nenhuma Dúvida Com Vocês Pra Vocês Vem Cadê Aparência Aqui Ó Compreendo Aparência De Boa Usar Aqui Pra Voar Pra Vocês Né Calma Eu Tô Que Aparência Eu Acho Que Eu Tenho Que Por Que Não Tá Mudando A Aparência Que Foi Será Que Deixa Eu Ver Uma Coisa Aqui Eu Não Sei Nenhum Não Entendo Muito Inglês Eu Não Sei Nenhum Que Apareceu Ali Mas Calma Deixa Eu Acho Que Deve Ser Isso Aqui Eu Acho Que Vou Modificar Esse Som Do Arte Já Não Sobrevivente Não Não É Aqui Sei Lá Será Que Tem Que Criar Outro Personagem Pessoal Não Não Que Não Acho Que Tem Que Sai Da Missão Não Não Sei Deve Ser Que Tá De Missão Sei Lá Sei Que Cumpri Tudo Ok Agora Fique Intrigado Porque Não Calma Aí Agora Foi Pronto E Com Sucesso Agora Sim Eu Posso Trocar Aqui O Personagem Sei Lá O Que Aconteceu Só Perdi Ali Voltou Normal Eu Não Entendi Nada Mas Tá Valendo Aqui Posso Colocar Um Bigode Aqui Nela Uma Barbinha Um Bigode Qualquer Coisa Aqui De Boa Pessoal Tudo Ok Aí Posso Trocar O Personagem O Nome Você Está Ligado Lá Como É Que Faz Para Trocar O Nome É Só Comprar Um Nome Lá E Tá Tudo Ok Pronto Concluído Aqui Comprar Agora Não Precisa Que Vocês Pertam Em Comprar Um Ano Pronto Pessoal Feito Isso Tudo Ok Tudo Certo Olha Novamente Aí Troquei De Personagem E troquei A Aparência Também Então É Isso Deixando Salve Para Todo Mundo Que Pediu Salve No Vídeo Passado O Nome Da Personagem Passada Mas Mas Tem Como Trocar Também Bem Fácil É Só Você Comprar O Coisinho De Nome Ali Isso Aqui Ó Comprar Esse Aqui Ó Tem Um Barulho Aqui Mas Desculpa Qualquer barulho Isso Aqui Vocês Comprar Aqui Pronto Agora Vocês Podem Trocar O Nome De Vocês E Tudo Certinho Também É Isso Pessoal Mais Um Vídeo Para Vocês Do Ark Então Já Deixa O Like Compartilha Mas Geral Já Se Inscreve No Canal Se Você Não For Inscrito E Salve Para Todo Mundo Que Pediu Salve No Vídeo Passado Deixa Passando Para Vocês Para Quem Pediu Salve No Vídeo Passado E You Never Going To Make It You Not Good Enough There's A Million Other People With The Same Stuff You Really Think You Different Man You Must Be Kidding Think You're Going To Hit It But You Just Don't Get It It It's